Pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã, apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso e poderoso Senhor, que fazes alternar os ritmos do tempo, que banhas de luz amanhã e acendes a fogueira do meio-dia, aplaca as tristes contendas, extingue as chamas da ira, infunde vigor ao corpo, ao coração das a paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Senhor Uno e Trino, louvor para sempre. Amém.